Partido Comunista Português Que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso e isso é um disparate. Mas posso adiantar que a intenção é que o peso desta medida fiscal temporária seja equivalente a 50% do subsídio de Natal. Que o orçamento para 2012 prevê a eliminação dos subsídios de férias e de Natal. Mentiram. Mentiram para enganar o povo antes das eleições e voltam a mentir agora quando falam de sacrifícios para todos, ou que estão a resolver os problemas do país, ou que não há alternativa à política de desastre. O pacto de agressão que PS, PSD e CDS assumiram com a União Europeia e o FMI é um roubo ao povo e ao país, que tem de ser rejeitado. Um roubo que tem como objetivo principal o agravamento da exploração de quem trabalha para aumentar os lucros de quem explora. Cortam no seu salário ou pensão e roubam-lhe o subsídio de Natal e de férias. Diminuem o valor das imunizações e alargam as causas de despedimento. Reduzem o valor das horas extraordinárias e trabalho noturno. Atacam a contratação coletiva e impõem o trabalho precário. Acrescentam mais meia hora ao horário de trabalho e roubam o direito ao descanso dos fériados. Uma medida que poderá implicar a eliminação de mais de 250 mil empregos e a transferência para os bolsos do patronato de mais de 7.500 milhões de euros. No fundo, querem mais trabalho. Por menos salário. Mas o governo não fica por aqui. Segue-se o aumento do IVA em produtos e serviços essenciais, incluindo para o setor da restauração. Um brutal aumento da eletricidade, do gás natural, dos preços dos bilhetes e passos sociais, das taxas moderadoras, dos medicamentos, das portagens. Querem fechar escolas, serviços de saúde, esquadras, centros de emprego, estações de correio, serviços de transporte. Querem privatizar importantes empresas públicas entregando-as aos grupos económicos nacionais e estrangeiros. No fundo, dizem querer acabar com o déficit, acabando com o país e transformando a vida do povo português num verdadeiro inferno. E para onde vai, então, o dinheiro dos nossos sacrifícios? Só este ano, já saíram de Portugal mais de 10 mil milhões de euros em juros, lucros e dividendos. Os buracos do BPN e do PPP já custaram mais de 3 mil milhões de euros. Do pacto de agressão, constam cerca de 12 mil milhões de euros de novos apoios à banca e 35 mil milhões de garantias para o setor financeiro. O que eles chamam ajuda da troika custará mais de 30 mil milhões de euros de juros a pagar à União Europeia e ao FMI. A verdade é esta. O seu subsídio de Natal e de férias, os impostos que paga no IVA, as horas e os dias de trabalho sem receber, não são para resolver os problemas do país. São para encher os bolsos dos ricos e poderosos. Para o povo português sobra o desemprego, a recessão económica, as falências, a pobreza, mais dívida e até mais déficit. Mas há sempre alternativa ao rumo de desastre. É preciso aumentar salários e pensões, combater a precariedade, afirmar os direitos dos trabalhadores. É urgente renegociar a dívida pública, defender a produção nacional, apoiar as PMEs. É necessário pôr fim às privatizações, defender os serviços públicos e recuperar para o Estado os setores estratégicos da economia. É imperioso taxar a banca, a especulação financeira, o património de luxo. É preciso romper com o rumo de integração capitalista da União Europeia, defender a soberania e a independência nacionais. Contra o pacto de agressão, lutar por um Portugal com o futuro. Porque por mais votas que dê, por mais fatos que vista, na realidade, aqui se vê que este governo está para servir os interesses dos poderosos contra os trabalhadores dos seus interesses, esses sim, um dia o vão derrotar como derrotaram governos idênticos que aqui dominaram Portugal. Não se esqueça disto. Governos do seu partido com maiores absolutas, quando confrontaram os trabalhadores, perderam. Essa vai ser a primeira causa da sua derrota futura. O povo português não aceita esta política. Perante tão violenta ofensiva, intensifica-se a indignação e a luta. Lutar contra estas medidas pela rejeição do pacto de agressão é um imperativo patriótico. O PCP apoia a greve geral convocada pela CGTP intersindical para o dia 24 de novembro. O PCP apela ao alargamento da indignação e do protesto dos trabalhadores e do povo português. É preciso dizer não ao regresso a um passado de miséria, exploração e dependência que marcou os tempos de fascismo. Tal como a Revolução de Abril derrotou essa realidade, também agora se impõe a derrota do pacto de agressão. O povo português pode contar com o PCP.